Fala, pessoal! A questão que eu trago aqui para a gente estar resolvendo hoje é uma questão que foi enviada por um aluno aqui do Erreina Matemática e ela diz aqui o seguinte, na figura tem-se que AB é igual a aproximadamente BC e F é o ponto médio do lado BE, B de bola e de escola, do retângulo BCDE. Determine a área total da figura. A medida AF é igual a 3 raiz de 2 centímetros. Bom, vamos lá, aí tem as alternativas aqui, não está dando para ver direito, mas aqui a primeira é ABCDE, tá bom? Vamos lá, vamos entender aqui primeiro o que significa isso daqui, esse AB, esse AB com esse traço em cima, significa que ele está falando desse lado aqui, ó. Esse lado aqui que sai de A e vai até o B, ó, esse seguinte reta aqui, ele tem o mesmo valor ou aproximadamente o mesmo valor que esse lado de cá, ó, sai de B e vai até a letra C, tá bom? Se ele tivesse o mesmo tamanho, é como se fosse a mesma coisa, esse lado fosse igual a esse lado aqui, tá bom? Eu vou estar apagando aqui para que vocês possam estar enxergando melhor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um tracinho. Ele diz que esse lado aqui é igual ou aproximadamente a esse lado aqui. E que o F, tá? Esse F aqui, ó, esse ponto F aqui é o ponto médio do lado BE, ou seja, ele é o ponto médio desse lado aqui todinho aqui, ó. Esse lado todo aqui é o ponto médio, ou seja, a metade dele é aqui na letra F, tá bom? Beleza? Então, deixa eu estar apagando aqui, fazendo aqui o passo a passo para que vocês possam estar entendendo. Aí, vamos continuar lendo aqui, ó, do retângulo BCDE, tá bom? Então, eu estou falando desse retângulo aqui todo aqui, tá? Então, esse ponto F aqui, ele é o ponto médio desse lado BE, que é do retângulo BCDE, beleza? Beleza? Então, vamos continuar entendendo aqui o que o exercício nos diz e aí a gente vai conseguir entender, ó. Determinhar a área total da figura, no caso, é essa figura toda, incluindo o retângulo e incluindo aqui o nosso triângulo retângulo, beleza? Então, deixa eu estar apagando esses pontinhos aqui e vamos lá, ó. A medida AF, ou seja, esse lado aqui, é igual a 3 raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui é 3 raiz de 2, tá bom? E esse pedaço aqui é o quê? É a nossa hipotenusa, tá bom? Bom, lembra lá do teorema de Pitágoras que o lado inverso ao ângulo reto é a nossa hipotenusa? Ou seja, o maior lado de um triângulo retângulo, né? Ele sempre será a nossa hipotenusa, vocês lembram disso? Se não lembra, passa a lembrar agora. Bom, então, eu tenho aqui a minha hipotenusa e eu tenho os meus dois catetos. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. E para mim estar descobrindo aqui o valor desse y, ou seja, desse lado e desse lado, eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras nos diz? Ele nos diz aqui o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Quem que nunca viu isso aqui lá na escola? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu A, o meu A é a minha hipotenusa. Eu tenho ali, então, ó, 3 raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a y² mais y², tá? É esse lado aqui, ó, é esse cateto mais esse cateto aqui ao quadrado. Eles têm a mesma letra, a mesma incógnita, significa que é o mesmo número, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 3 raiz de 3², tá? Eles estão dentro do parênteses. Isso significa que eu tenho 3², que é igual a 9, e raiz quadrada de 2², é só eu cortar aqui, ó, essa raiz com esse quadrado, e aí eu fico com 2. Então, eu tenho ali 9 vezes 2, porque entre, tá? Olha só, eu vou escrever aqui, raiz de 3², 3 raiz de 2. É como se tivesse aqui um sinal de multiplicação. Então, eu tenho 3 vezes raiz de 2. Então, eu tenho aqui 3 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa do que 3 raiz de 2. É a mesma coisa se tivesse sem esse pontinho aqui. Esse sub-se entende que tem uma multiplicação, ok? Então, eu tenho ali 9 vezes 2 igual a... Eu tenho y² mais y², eu vou ficar com 2y². E aí, eu vou jogar isso para cá, eu terei ali, ó, 9 vezes 2 é igual a 18, que é igual a 2y². Esse 2, ele está multiplicando y². Eu jogo ele para o outro lado, ele vai passar como uma divisão. E aí, eu vou ter 18 dividido por 2 igual a y², tá? E aí, eu tenho 18 dividido por 2, ó, vou jogar para cá. 18 dividido por 2, eu vou ter 9, tá? 9 igual a y². Esse quadradinho aqui, ó, esse expoente que está indicando que é o quadrado, eu jogo para o outro lado. ele aqui é uma potência, ele passa para o outro lado com uma raiz, tá? E aí, vai ficar raiz quadrada de 9 igual a y. Isso significa que o y é igual a 3, ó, 3 igual a y, ok? Acabou o exercício aqui? Não acabou o exercício aqui, eu só descobri que o valor de y é igual a 3, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, y é igual a 3, tá bom? Então, enxergar, e aí o próximo passo, ó, deixa eu estar apagando tudo isso aqui para que você tenha visualizado melhor. Eu tenho ali, ó, o meu y, ele vale 3, correto? Então, se eu tenho o y aqui, eu sei que esse lado aqui, ó, vale 3. Se eu tenho o y aqui, eu sei que aqui vale 3. Aqui é o ponto médio, então, significa que esse lado aqui também vale 3. Esse lado BC aqui, ó, lá em cima, ó, nos diz que é igual ou aproximadamente o lado AB. Então, se aqui vale 3, aqui também vale 3. E aí, ó, esse pedaço aqui, ó, né, que é o ponto CD, é a soma desses dois lados. 3 mais 3 é igual a 6, bom? Então, o que significa que em cima é 3? O que significa? O que significa que, para eu encontrar a resposta correta, eu vou ter que somar a área do retângulo com a área desse triângulo. Para a gente encontrar a área do triângulo, nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer, deixa eu estar apagando aqui para abrir um espaço, nós iremos fazer o quê? A gente está encontrando aqui a área de um triângulo retângulo. Chegar e multiplicar a base da altura. Então, para eu encontrar a área do triângulo, eu tenho que fazer o quê? Base vezes a minha altura. Tudo isso dividido por 2. Quem é a minha base? A minha base ali é 3 vezes a minha altura, que também é 3 dividido por 2. E aí, eu tenho 3 vezes 9 dividido por 2, vai ser igual a 4. Então, pessoal, a área do meu triângulo é 4,5 cm², tá bom? Então, estamos falando de área e estamos falando de cm². Então, ali, tem o triângulo, tá abrindo aqui o espaço aqui dentro, para que a gente possa estar entendendo o que está realmente acontecendo. Vou botar de azul. A área desse triângulo é 4,5 cm². Agora, vamos descobrir a área do retângulo, que é mais fácil ainda. É só a gente fazer aqui a base da altura, tá bom? Retângulo, a gente não precisa dividir. A gente vai fazer base vezes altura. E aí, eu tenho ali a minha base igual a 3 e a minha altura, eu tenho 6. Então, 3 vezes 6, que é igual a 18. Beleza! Acabou a resposta? Não. Descobrimos a resposta? Também não. Por quê? Porque nós temos que somar a área do triângulo mais a área do retângulo. E aí, eu tenho ali o meu triângulo valendo 4,5 cm², mais a área do meu retângulo, que é... Então, eu vou somar todo mundo e vou encontrar o quê? 22,5 cm². Isso significa que a nossa resposta correta é a letra D de dado. 22,5 cm². Então, essa foi a nossa aula de hoje, foi a nossa explicação de como que se deve fazer para a gente estar resolvendo essa questão. Demorou um pouquinho para a gente estar resolvendo? Demorou, mas eu fiz aqui o passo a passo. Se você gostou dessa vídeo-aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Claro, se você puder e quiser ajudar o canal a fazer uma doação aí com apenas 1 real, opa, até me embolei aqui. Se você doando apenas 1 real, você já incentiva aqui o trabalho do professor e ajuda o canal a permanecer no ar. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima vídeo-aula. Eu fui!